Música Hoje a gente veio aqui iniciar uma nova etapa que começou lá no Fundo Social, quando a gente abriu a campanha do agasalho e esse ano inserimos o pedido de doação de absorventes femininos. E a gente teve uma aceitação muito boa, recebemos mais de 8 mil unidades de absorventes, então a gente esperou o retorno das aulas e através de conversas com a Secretaria de Educação, decidimos fazer com que a maior parte dessa doação fosse doada para as alunas, principalmente do Fundamental 2, que estão nessa fase de início de menstruação e explicar para elas o uso do absorvente, o uso adequado do absorvente e principalmente a ausência dele não se transforme no motivo de evasão escolar, que eu acho que é a nossa principal função. Fazer de tudo para que essas meninas estejam sempre na escola. Mas você pode estar pensando, isso é realmente necessário? Uma pesquisa recente realizada pelo movimento Grow Up constatou, uma em cada quatro adolescentes não possui acesso a um pacote de absorvente quando menstrua. E elas acabam faltando à escola nesse período do mês e sentem vergonha de comentar com alguém sobre essa necessidade. A gente veio entregar aqui essa primeira leva e a Secretaria de Educação também tomou a decisão, através da secretária Cristina Baleta, que mensalmente a própria secretaria vai fazer a entrega desses absorventes nas unidades e ele vai ser administrado aqui, cada unidade administra a sua quantidade e distribui para as meninas que estão precisando. Vai ser uma notícia muito boa, vai fazer uma grande diferença, porque aí não vai faltando mais na escola, não vai, entendeu? E tem gente que também tem mulher que fica quase duas semanas e isso atrapalha na escola. Legenda Adriana Zanotto